o quinto lançamento é o quinto lançamento especial especial que eu já vi o primeiro episódio ontem quem não viu eu já vi o primeiro episódio em live ontem né então vejam lá a minha reação ao primeiro episódio vamos falar de Snowfall Queda de Neve que também vocês sabem já foi chamado de The Shadow né a sombra mas trocaram o nome aí do do drama né por causa de passar na censura ele deixou de ser um vampiro para ser um Lorde que caminha pela noite aquele negócio a gente é um vampiro né lançado dia 29 de julho esse drama veremos todos faremos live é um drama chinês de 24 episódios de suspense histórico romance e fantasia é o drama do momento sem dúvidas e merece a gente que a gente tem esperado muito por esse drama eu gosto dos dois atores eu sou apaixonada pela aqui o nosso querido Gal Weiguan mais conhecido por nós como Vengo Vengo Gal o nosso eterno Don Hoa de Jun que faz o Shenzhen que é um vampiro tá gente embora eu não sei eu acho que eles não vão usar esse termo no drama mas por uma questão de censura mas ele é vampiro já está apelidado aí por nós como vampirão porque gente Vengo vampiro vampirão né o homem gigante desse jeito né realmente lindo maravilhoso ele tem cara de vampiro né gente com de Drácula total e a gente tem a queridíssima Oi Anana como a Milã que faz a ceguinha gente ela tá tão fofa de ceguinha meu Deus do céu que coisa mais linda adoro essa atriz já não é segredo para ninguém que eu simpatizei muito com ela fui com a cara dela sabe quando o espírito bate bateu o espírito sou apaixonada nessa mulher e aqui a gente tem Win Win como se tu ele é um que é um rapazinho aí que veio aí do mundo dos do do pop né ele era um ser idol também tô louca para ver ele aí nesse drama ele não apareceu no primeiro episódio temos a queridíssima lindíssima super atriz Maggie Huan que faz a Jin Jin Shue maravilhosa Eterna vilã de eternal love todo mundo detesta ela até hoje ela teve em Heroes arrebentou também lindíssima grande atriz temos aí o ryan rain como lian lian esse apareceu bastante no primeiro episódio é o cebozinho né mas cebozo gato até para ter cebozo gato tem uma coisa que eu amo é também é vilão gato tá adoro vilão gato pega lá amor e redenção é vilão gato para mais de metro quadrado até os vilões são bonitos tá até o pai do do Yusufan é um coroa bonito e temos também a Tanjian Mei como a mulher mu li rua também bonitona aqui a senhora aqui já mais madura mulher bonita muito gata tanto aqui os cartazes né Nossa essas roupas de vampiro ele eu tô louca para ver ele com esse chapéuzão eu acho lindo ele de trança e chapéu vai ficar coisa mais linda então aqui então alguns cartazes né do do drama em si as roupas o figurino gente a fotografia do episódio que eu vi ontem sabe dinheiro na minha cara olha que roupas lindas eu adoro essas roupas desse estilo dessa época eu até coloquei aqui um coletinho não sei se vocês repararam é e assim a coisa sanfonada para aparecer a roupinha dessa época tá gente tô aqui tentando fazer um mini cosplay ela eu acho linda ela com essas roupas de boneca de porcelana super combina com ela olha esses laços maravilhosos nossa é muito legal essa moda né a gente o vengo tá ativo demais vai usar muito vermelho muito preto né coisa linda linda de se ver as fotos em preto e branco pelinhos pelinhos esse senhor não vi ainda vamos assim nossa ai durante a era republicana da China Zenzhen um famoso vampiro essa aqui ainda é a primeira sinopse tá gente eu já li para vocês que tiveram duas sinopse mas eu tô lendo a original tá que viveu centenas de anos é quase foi assassinado por um grupo de soldados mascarados isso e foi salvo pela garota cega milan e seu amigo o médico situ wei lian depois de ser salvo ele foi retribuir a milan e descobriu que a situação familiar de milan era muito ruim então ficou mais preocupada ainda com a milan após o fracasso da tentativa de assassinato o astuto li yu lian o diretor do departamento de operações militares que realmente odeia deu para ver no primeiro episódio que ele realmente odeia shenzhen promete descobrir os segredos do shenzhen o vampiro e matá-lo depois do que aconteceu com a sua família deu para ver desde o primeiro episódio que ele não vai muito com a cara do nosso querido vampiro vergogal né é já teve um evento aí de promoção né do drama o ele já fizeram né aquela aquele evento que faz de de divulgação do drama em si então tá aqui as fotos olha o elenco já fez toda aquela e pro moulter deixa eu peraí deixa eu tirar a musiquinha aqui de fundo para gente ver aqui esse é eles no evento aí faz toda aquela ceninha eles refizeram tem uma cena de guarda-chuva no drama eles já fizeram lá no palco lá que bonitinhos a gente lá gritaria também né gente vengo dançando já viu que vai ter a dancinha do vengo né gente a dancinha do vengo né gente a dança é o Vengo, dança. Dança, gatinho, dança. O legal do Vengo é que ele é alto, mas ele tem corpão, gente. Ele tem braço, ele é malhadão. Ele tem um corpo bem legal. Ela é linda. Então tá aí, vamos ao trailer. Legal, né? Já fizeram, então, o evento de promoção do drama. Já quis trazer umas ceninhas aqui pra vocês. Vamos lá. Vamos ver o trailer. A série vai usar as roupas lindas. Ele muito vai levar ela pra morar com ele, né? Eu acho. Eu já vi o primeiro trailer. Tem a reação aqui no canal já, o trailer antigo. Esse é o novo que saiu antes de sair o drama. Se é uma fã no Instagram, eu salvei, só não sei como compartilhar em outros lugares. Você tá no grupo? Manda um link lá no grupo. Vengo, vengo, vengo. A Milena, quero ver. A Cristiane, nossa, nosso novo buraco negro, vampiro de milhões. Ai, que bom que a gente ganhou um novo buraco negro, né? Patrícia e a gente não vão cansar de rasgar a seda pra esse drama. Não vamos cansar. Shirley, hoje no grupo o buraco negro foi a princesa real, debate de milhões, que é a próxima live nossa aí de princesa real. Drama que todo mundo amou. Patrícia, novo buraco negro, super, mais civil black role. Valdinete, vampirão na banheira, né? Eu vi que tem uma cena na banheira, né? Nossa, vengo aqui arrasando. Tá certíssimo. Vamos continuar aqui, vamos lá. Ah, que lindas roupas. Eita, você tá bom. Nossa, a mãe dela é desgraçada, né? Já no primeiro episódio, eu já queria dar uma voadora nessa mãe dela, na mulher. É legal que ele meio que já furou a mão da da demônia já no primeiro episódio, assim, adorei. E essa atriz, eu acho ela tão linda que ela tem uma fase ali que você vê que ela vai ter o cabelo bem curtinho, né? Ela fica tão linda e fofa como o cabelo comprido, como o cabelo curto, né? Ela realmente tem uma cara muito, assim, pra mim, carismática mesmo. Se é uma Snowfall, não pude ver ao vivo, mas assistindo gravado, fiquei encantada e só está melhorando a cada episódio. Mamãe já tá vendo, está amando, né? Meu coração capota pelo vampirão, com certeza, gente. Vem gogal, né? Engraçado, tem muita gente que não gosta dele, né? E tudo bem por isso, como eu falo, todo mundo tem o direito de gostar e não gostar daquilo que quiser. Mas eu realmente sou muito apaixonada por esse ator, sabe? Eu acho que, assim, ele não é um exímio. Ele não é um exímio ator de atuação, mas tem muitos atores que... Eu sempre cito o Ken Rivers, por exemplo. O Ken Rivers não é um cara que vai fazer Shakespeare, entendeu? Mas ele manda muito bem naquilo que ele se propõe. E eu acho que o Vengo é a mesma coisa. Tem alguns personagens que ele encaixa muito bem nele, porque ele tem todo o porte, toda a presença. E, às vezes, só isso é o suficiente. O Stallone e o Schwarzenegger não precisaram ser grandes atores para ter uma carreira muito boa, né? E muito famosa, e muito maravilhosa. Nanda, é difícil conseguir parar de ver os episódios. Fran, a cena da banheira de trilhões, eu ri demais deles se encolhendo. Ai, meu Deus do céu. A Bel, vengo. Ah, a Bel deve estar toda feliz, igual a Fran, né? Tanto a Bel quanto a Fran são super apaixonadas no Vengão. Ela fica linda, com o cabelo curtinho, comprido, médio. É aquele casal que a gente já shippa no trailer, sabe? Eu já shippei no primeiro episódio. Ela caiu em cima dele e já estava shippando. Ele todo ensanguentado lá, ferido. Ela dá uma tropeçada, caiu em cima dele. Já shippo. Já shippo. Patrícia Ayonana é violoncelista? Ai, sério, não sabia, Mayra. Ela é bem famosa lá na China. Ela começou essa carreira de atriz recente, sim. Ela é musicista desde a adolescência. Ai, que bonitinho. Eu não sabia disso. Obrigado, Patrícia, pela informação. Eu falei, ela só teve esse drama, ela só tem esse drama e teve o Yogan Dream. Ela não tem nenhum outro drama para sair. Ela está no início da carreira dela mesmo. E eu espero que ela tenha muitas oportunidades. Porque, para mim, ela é muito melhor do que muita gente que está fazendo muito drama por aí. Eu não consigo ver, porque são umas intancáveis. Regina, ele nasceu para ser vampiro. JJ, meu Deus, o Vengo de vampiro é perfeito, maravilhoso. Vamos continuar aqui. Ai, ela falando o nome dele várias vezes. Vai ser quase como aquela brincadeira que a gente fazia com a Yang Mi lá no Pew Eclipse, né? Chifo, chifo, chifo. Aqui vai ser ela chamando ele o tempo todo. Ylan, depois nós dois vamos nos juntarmos. Ai, gente, esse romance vai ser muito fofo. Ai, Patrícia, a dama está linda, eu nem sei o que dizer. Ai, você viu só no trailer aqui, fofura? É muita meiguice. Edna, esse vilão já é o meu ranço. Ele tem olhos de peixe morto. O pessoal já está com o ranço, né? Que bom, ele está fazendo um bom trabalho. Esse doutor não engana, não gosta de personagem bonzinho. Hum, a Fran já está com o sentido aranha dela ativado para o doutor. Filha, o médico é lindo demais. Bel, quase um estilo vitoriano, puxando para o medieval. Amei sim, bem aquela coisa bem vitoriana, bem francesa, cheia de babados e colas. Ai, eu acho linda essa época. Patrícia, vilão maravilhoso. É ranço do início ao fim. Ai, GG, que vilão. Assim, a gente gosta de vilão, gato e vilão bom. Bom no sentido, gente. Bom no sentido de ser um bom vilão, sabe? Que te dá ranço. É isso aí. Vamos continuar aqui. Ai, meu Deus, é muito lindo esse chip. Ai, que fofo. Cadê o meu carimbo fofo, gente? Eu preciso do meu carimbo fofo. Fofo, cadê você? Ai, é muito fofo. Corações na tela. Que fofinho. Ai, gente. Salove, salove. É muito fofo, né, gente? Cris, eles têm químicas demais, perfeitos. Ai, eu assim, gente. Carima o pincel para o nosso querido Vengo, né? Merece. Isso é magia, acredites ou não. Bipidi-bopidi-bu. Salagadula, mexicabula. Bipidi-bopidi-bu. Homão, homem de milhões. Para esse vilão é apaixonado pelo vampirão, chega a babar. A pessoa estava falando isso, né? Que isso aí é amor injusti. Pode ser também, né? A gente nunca sabe, né? Deixa eu me arrumar aqui, gente. Que eu estou escorregando da minha cadeira. Valdinete, essa atriz é rasa. Ela canta, toca violoncelo, guitarra e violão. Ela é linda. Tira e Maíra vai ter dança do vampirão. Ah, vai ter que ter dança do vampiro. É, vou ter que me arrumar uma roupa dark para fazer essa dancinha. Bel, misericórdia. Hoje não durmo sonhando com o Vengo. Eu preferia que eles tivessem lançado esse drama um pouco mais à frente. Para a gente fazer a live de Halloween. Desse drama ia ser tão legal, mas o Halloween está muito longe. Vou ter que fazer a live antes, não vai ter jeito. Né? Eu achava que era mais inteligente da parte deles se eles lançassem no Halloween. Mas como eles tiveram a chance de lançar, lança logo que vai que dá bela, né? Vamos continuar aqui. É muito fofo. É muito fofo, gente. Palma. Ah, mas é muito linda. Até eu quero agarrar ela. Até eu quero abraçar, agarrar ela. Imagina os homens. Até eu quero dar uma bracinha, ela apertou. Ela é muito fofa. Ai, vamos aqui. Tem mais trailer, gente. Tem mais coisa aqui. Eu nem sei o que é. Deve ser outro trailer. Vamos continuar, prosseguindo. Ai, eu já não lembro mais. É outro trailer. Por que? Por que? Hum, ó. Ah, eu sei o que é isso. Isso aqui é o MV que saiu, música e vídeo. Mas eu tirei a música e botei uma música qualquer para não dar direitos autorais. Clécia, ele é uma delícia. Vou assistir. Nem ia assistir agora, mas não posso passar esse parcel de qualidade. Não, tem que ver. Cris, nessa cenografia é linda demais. Que perfeição. Oi, Verônica. Depois do episódio 7, ela vai ter que morar com ele. Ah, mas é lógico que ela vai morar com ele, né, gente? Nesses dramas de República, de época, assim, tem que ir morar com o vampirão. Tem que ir morar com a pessoa, né? Lembra daquele que a gente assistiu? Foi do Tudão. Que todo mundo morava na casa dele. Era a própria casa da mãe Joana. Mas, realmente, assim. Quando é com o vampiro, a pessoa vai morar com o vampiro, né? Vego não tem expressão. Repare nas fungadas dele. Como ele faz uma expressão de me segurem. Eu acho ele maravilhoso, sabe? Mas, assim, tem pessoas que acham isso. E tudo bem. Mas eu acho que, às vezes, o ator, ele tem muito carisma. Não necessariamente ele precisa ser um grande ator de atuação. Por exemplo, gente, o Lu Unxi é muito mais ator do que o Vengo. Isso aí é discutível, conversável. É lógico, né? Mas não necessariamente o Vengo faz um mau trabalho por causa disso. Não, porque ele tem toda uma presença em cena. Na sala. Na sala é ótimo. Em cena, entendeu? Patrícia, olha, eu pessoalmente estou achando ele muito bom ator nesse drama. Acho que Três Vidas, Três Mundos, até nesse drama ele evoluiu muito. Com certeza, gente. E ele é um cara que veio da passarela, da moda. É lógico que ele, com o tempo, vai se tornando cada vez melhor, né? Não me segurem. Verônica, eu estou completamente apaixonada pelo casal. Eu tenho visto Verônica. Pessoal, não esquece de deixar a curtida. Verônica não fala de outra coisa no grupo, a não ser do vampirão dela. Eu vou até apagar. Dá um ar sinistro aqui. Vamos dar uma apagada na luz. Cristiane, a Reimin, por exemplo, com 50 dramas sem merecer. Gente, eu não me conformo com essas coisas, sabe? Deixa eu acender a luz de novo. Foi só para brincar. Eu realmente não entendo. Tem coisas que eu não vou entender. Nunca! Ele já é apaixonado e não sabe. Esse aqui vai ser um gado de milhões, hein? Tem cara de gadão. De respeito. Nada, será que o médico é o irmão? O vilão é psicopata e tem os olhos de assassino massa. É recalcado até a medula. Nossa, o nível do ranço da Fran já está lá em cima. Vamos continuar aqui, vamos lá? Assim, o que eu falo, gente? Carimbo dinheiro. A qualidade do visual desse drama, sério, da fotografia, de tudo, da cenografia, realmente eu estou gostando muito. Dinheiro. Lá vem o dinheiro na nossa cara. Duda, tem uma conversa no episódio 8 que eu me apaixonei, é uma conversa no teatro com os dois. Verônica, a cena de água na água. Ponto positivo. Ah, a cena de água na água de verdade, né? Ponto positivo. Checklist. A toquinha, pior, Cristiane e Silva. Eu já flopei a maioria dela, né? Da Raimin, né? Tá difícil, gente. Eu vou tentar o do primo. Né? Com ela. Vamos ver. É, Fran... É, Vivi para ver o venho de vampirão. Ô, Glória. Ô, Glória. Ô, Glória. É tão bom, né? Ai, gente. Ó, ele vai ganhar... Eu acho que ele vai ser isso aqui, gente. Ui! Gado demais! KKK gado demais, né? Tem cara de gado de qualidade. Já vai ganhar o selo de gado antes de eu saber. Mas, assim, vai ser gado. E essa menina merece gadagem, porque ela é uma graça. Vamos continuar aqui. Ai, ô. Ô, ceboso. Gente, a pegação ali na escada, vocês estão vendo? O que foi isso, gente? Chocada passada dos outros dois personagens ali. Quem é? É o irmão aí que vocês estão falando, o médico e a... E a outra menina lá, gente? Que, assim, não é o casal principal, né? Mas, peraí, eu vou até dar uma voltada aqui, gente. Né? Cês viram ali? Pegação na escada? Que que é isso, gente? Chocada. Peraí. É ela, ó. É ela. E é... Deve ser o médico, então. Ai, ô. Filão depressivo. Oi? Ok. Ele vai ter essa coisa da máscara pra não morder? Interessante. Cris, aquela Remy, nem sei como é a atriz, porque é muito ruim falando com a Toiaquinha. Seama, por falar em carimbo, vendo o trailer, deve ser esse carimbo que ela colocou na mão dele, que ele está mostrando a mão no evento. Vocês repararam? Sim, né? Ela dá um carimbado assim na mão dele. Deve ser isso que eles usaram no evento, provavelmente. Ai, Cristiane. Que fofos, adoráveis, a Verônica. Eu queria que o Vengo me carimbasse. Ai, Verônica. Eu amei odiar o Vengo no Snow Stride. Nossa, nossa. Adoro ele lá como o irmão adotado, né? Ele é o filho adotado, né? Do grande general lá. E ele é inimigo lá do Shufenian pra herdar, né? O exército do pai dele. Mas ele é muito bom também naquele drama, gente. Ele exordinou o Stride. É maravilhoso. Quero muito a continuação, porque se tiver o personagem dele vai ganhar mais importância. Com certeza lá, né? A Verônica. Vai ser gado? Já é. Por isso que eu já carimbei, Verônica. Eu sinto o cheiro do gado de longe, entendeu? Tá cheirando a gado. Vamos continuar aqui. Ó o beijinho na... Gente, esse beijo vai ser a coisa mais linda. Eu beijo pela cela. Ai, acho tão legal, né? Isso aí tem que beijar mesmo. Ela é 17 anos mais nova que ele. Mas tem que beijar mesmo. Aproveita, querida. Verônica, pra mim o médico é o irmão sim. Cristiana, mas gado de fofinho está ótimo. Pode. Ela merece. Exatamente. Ela merece, Cris. Gado é para uma pessoa que merece. Exatamente. Vamos continuar aqui. Vai ter voo, olha. Nossa, ele vai tomar um monte de tiro de novo. Aí, na banheira. Ixi, penderam ela na gaiola. Tadinha. Essa bichinha vai sofrer, né? Já vi que, assim, vai ser um casal de milhões, mas os dois vão sofrer hard nessa história. Cris, flores que não merecem. Duda. Pena que tem poucos episódios. Podia virar série. Mas o que eu falei, mas se for 24 episódios, mas 24 episódios top, sem barriga, é uma história bom contada. Tá bom, gente. Melhor do que ser muito grandão e, às vezes, perder ritmo. Vamos ver como que vai ser. Às vezes, ficar gostinho de quero mais é melhor do que, né, de ficar aquele gosto. Ai, foi longo demais, né? Melheminha, a famosa, é, é, sou um risol, é isso? Puro antiácido estomacal. É sou risol, né? Que é isso que fala. Ai, Cris tá rindo aqui. Verônica, o médico só no pescocinho. Vocês viram a pegada ali do médico? Ah, vai ter pegação com ele, rapaz. Legal que vai ter, tipo, uns poderes, né? Viu ali um pessoal ali fazendo umas magias. Vai ter uma coisa bem fantasia. Sama, eu acho que aquilo foi a mordida do vampiro na escada. Será? O carimbo é a palavra promessa. Ah, o carimbo tem a palavra promessa. Que legal, Cris. Que fofo. Shirley é o médico e a vilã de Eternolove. Sim, gente, essa mulher... Eu gosto muito dessa atriz de Eternolove. É a Maggie, né? O nome dela, né? Maggie é alguma coisa, né? Eu já esqueci já. Eu sou péssima, né, gente, pra nome. Eu já falei que nome não é uma coisa que me apetece muito, mas é Maggie. Falei certo. Maggie Juan. Ah, acertei, acertei. Vamos continuar, vamos lá. Bicho, ó. Ele vai lutar com alguém lá no topo do... Uh, gente, isso vai ser bom demais. E aqui no canal, né? Já tem aí o meu reação ao trailer, como eu falei. E as mudanças, por que houveram as mudanças de The Shadow. Então, os dois vídeos aí que eu tenho. Palmas para o trailer. Uhul! Então, já tem outros videozinhos aqui no canal sobre esse drama. Reagindo ao primeiro trailer, que é muito legal. Começa até com um mar de sangue, assim, muito interessante. E tem as novidades e mudanças. Por que que houveram mudanças de nome, de termos e The Shadow, né? Por causa da questão da censura. Então, tem esses vídeos aqui no canal também. Para quem não assistiu, vou deixar depois no corte, no card. Para as pessoas acessarem os vídeos. Então, tá aí. Snowfall está entre nós. Já vi o primeiro episódio ontem. Não queria esperar. Já assisti antes da live de hoje. Né? E vamos ver. Vamos fazer live. Esse drama vai ter a cobertura completa aqui no canal, né? Inclusive, vou querer todo mundo dark no dia da live. Vai ser uma live meio Halloween. É, Gado. Por isso que eu disse que ele já está apaixonado. Milena, não vi o drama. Não sei se verei porque não sou fã de vampiro. Mas devo admitir que o ator combina muito com o personagem. Muito, tá vendo? Tudo bem. Se eu não gosto de vampiro. Cada um sabe do seu gosto. Legal que você... Assim, ah, eu não gosto disso. Não é pra mim. E beleza, sabe? Tem muitas coisas que não são pra mim também. É muito difícil, por exemplo... Eu sei que tem gente que adora drama de céu e tal. Eu acho que eu dei uma enjoada. Já não é uma coisa que eu goste muito. Então, é muito raro eu ver... Tem que ter um outro chamariz pra eu ver um drama de céu, por exemplo, né? Eu acho que é legal cada um saber do seu gosto, né? Cris, ela vai acabar sendo o ponto fraco dele, seu vilão saber? Ixi, com certeza. Cris, essa irmã... Esse irmão, cara estranho aí. Todo mundo desconfia do irmão. Fran, o médico é chegado a um pescoço? Fica a dica. Thelma, deve ser o poder das pedras? Deve. Fran, assista, Milena. Não tem vampiragem. É só... É só a zoação nossa. É, eles também tiraram muito a questão do vampiro. Porque eu acho que era isso que tava impedindo o drama de passar na censura. É um vampiro meio não vampiro. Ai, a zoação nossa, né? Ah, menina. Verdade, Fran, sou meio amedrosa. Ah, não, mas eu acho que não vai ter nada sinistro. Se o problema é o medo, eles não vão jogar pra esse lado de terror. Tem muita ação. Mas terror, não. Fran, sim, ele tem uma espécie de doença. Não é vampiro. Vai na fé, força na peruca. Assim, Fran, ele é vampiro. Mas, devido à censura, tiveram, né? Que fazer esse disfarce. Veranda que eu quero mais vampiros chineses do que agora, é... Do que agora eu quero um de Hanfu. Ah, Milena. Acho que verei sim. Aí, o pessoal convenceu ela de assistir. Aí, que legal. Palmas, palmas que ela vai assistir. Então tá aí, né? É o nosso quinto e um dos grandes lançamentos aí da noite. Sem dúvidas. É... Fran, abafa, Maíra. Finge demência, né? Faz a glória. Olha, gente, não sei de nada. Não é vampiro. Não é vampiro. Tá? Não sei de nada. E vampiro que anda à luz do dia e não brilha. Ah, Cristiane. Vampiro made in China. É, esse é vampiro made in China, gente. Mas ainda prefiro esse vampiro do que... Vamos lá, Crepúsculo, como sempre, né? Então tá aí, falamos do nosso lançamento. Do nosso quinto lançamento. Minha soco de pespa na mulher. É... Tempo de pespa na mulher. Tchau, tchau. Amém.